Amor que envolves, barítono. Que em ti eu possa descansar e eterna paz gozar. Amor que envolves meu viver, ó luz que aclaras meu caminho. Sem ti não posso andar sozinho, por ti meu coração senti-la. Em ti desejo caminhar e só por ti brilhar. Amor que envolves meu viver, ó cruz em que morreu meu mestre. Jesus, supremo do celeste, em ti deponho minha vida. Por ti desejo aqui viver, fiel até o... Amor que envolves meu viver, amor que envolves o meu... Fiel... 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 Fiel...